E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos continuar com a nossa série de fatos e curiosidades aqui do canal. Só que dessa vez eu quis ser um pouquinho diferente. Em vez de trazer personagens que já estão dentro do jogo, por que não trazer um que ainda vai ser apresentado? Hoje é dia de 10 fatos sobre Columbina. Olha, eu vou falar pra vocês, juntar curiosidades e fatos sobre um personagem que ainda não foi lançado e que a gente sabe muito pouco foi difícil, então já vou pedir pra você me ajudar com o seu like e se inscrevendo, beleza? Ah, e eu também gostaria de dedicar esse vídeo a uma antiga membro aqui do canal, membro do Cubo e do Snaco, que pediu pra eu fazer um vídeo falando sobre Columbina. Eu acabei demorando pra atender esse pedido, mas tá aqui caso você esteja assistindo. Infelizmente eu perdi o seu nick. E claro, eu aproveito o momento pra agradecer a todo o apoio de todos os membros apoiadores do canal, beleza? Vocês são essenciais. Recados dados, vamos pro vídeo. Primeiro, na comédia del arte, um tipo tradicional de teatro, Columbina é uma servente que muitas vezes é o único intelecto funcional no palco, no caso, o personagem mais inteligente. E ela trabalha fazendo o possível pra reunir os Innamorati, que são personagens apaixonados dentro da obra. Então digamos que ela é uma espécie de cupido, vai? Dois, a melodia que Columbina canta naquela Cinematic dos Fatui, na verdade é uma adaptação das melodias de Vissali, Suspiri e Saltatio Favinal, ambas tocadas durante a batalha de La Signora contra o Viajante, aquela lá que resultou na morte dela pelo Arconte depois. Três, o ornamento na cabeça de Columbina faz referência a um ser mitológico pra uns, e sagrado pra outros. No caso, um anjo, mais especificamente as de um serafim. Serafim, pra quem não sabe, é um anjo de seis asas, e é comumente aceito como a primeira posição na hierarquia celestial dos seres. No caso, os anjos que estão mais próximos de Deus. Quatro, o padrão na cobertura do rosto de Columbina, aquele desenho que a gente tem, né, aquele negócio na cara dela, é semelhante, em aparência, à parte inferior do padrão de uma corticile. Eu já vou falar sobre Siles e Columbina mais na frente, fica aí pra ver. Cinco, vamos saber o que alguns mensageiros Fatui que já apareceram no Genshin acham da Columbina? Arlequino diz, Ela é uma mensageira muito especial. Faça uma pergunta pra ela, e a resposta que você receberá será totalmente imprevisível. Se ela achar adequado dar uma resposta adequada, o fará isso. Independentemente disso, qualquer resposta que você receber certamente será interessante. E o escaramuxo, o que é que acha? Ele fala assim, E no caso, a fala de Tartaglia nos diz que ela é uma das três mensageiras mais fortes. Foi ele que começou com toda essa parada dos três mensageiros, né? Seis, no final da missão principal do Arco de Sumero, a gente descobre que os três primeiros mensageiros Fatui, um, dois e três, teriam o poder equivalente ao de um deus, segundo o que a própria Nahida diz com as informações que ela obtém. Bom, Columbina sendo a mensageira de número três, se encaixa nesse padrão, então podemos esperar muito poder vindo dessa personagem no futuro. O que será que vai rolar, hein? Será que ela vai virar uma entidade, um ser afim, um anjo de verdade? É foda, hein? 7. Columbina aparece pra gente pela primeira vez, como alguns de vocês já devem saber, no vídeo de capítulo animado de Interlúdio, a Winter Nights Lizzo, ao lado de todos os outros mensageiros. Aquela animação foi lançada no dia 11 de julho de 2022, já faz um tempinho, hein? E fazia uma espécie de ponte entre os acontecimentos de Inazuma, com a morte da mensageira La Senhora, para o que viria no futuro, mostrando um pouco mais de Doutor e que viria a aparecer em Sumero. E claro, muita coisa ali foi deixada e guardada para ser usada só lá na frente na história, então vamos ver o que vai rolar. E é nesse vídeo que nós podemos ver Columbina ao lado do caixão de La Senhora, enquanto ela pode ser ouvida conversando com o Doutor e no final. 8. Vamos aos dubladores da Columbina? A voz chinesa da personagem é feita por Meng Lu Yang, que já trabalhou em outras obras como Yang Mi, em A Lenda de King, Widowmaker, em Overwatch, e a rainha Asshara, de World of Warcraft. A voz em inglês dela é feita por Emi Loh, que já trabalhou em Cyberpunk, é de Runners, que eu adoro, como Lucina Cushinada, Akane Sawatari, em Chen Salman, e várias outras obras. E a voz japonesa é feita por Lin, que já trabalhou em muita coisa, como Perla Pussa, em Jojo Bizarre Adventures, Lillian Weinberg, em Doctor Stone, Chloe Price, em Life is Strange, May, em Overwatch, e muitas, muitas outras obras. 9. A palavra Columbina, em italiano, significa pombinha. Isso também pode ajudar a explicar um pouco do visual dela, né, que faz referência ao Seraphim, aos anjos, mas também lembra uma ave, que também tem asas, o visual branco, que não deixa de remeter a uma ave branca, uma pomba branca e tudo mais. 10. Bom, aqui eu tô pondo minha conta em risco, porque essa curiosidade pode ficar datada, então com você que tá vendo esse vídeo no futuro, me diz aí nos comentários se acertamos ou erramos. Existe uma teoria que liga Columbina às cílias, sim, àqueles seres azuis que nós guiamos ou que nos guiam para serem colocados nos altares por todo o mapa de Tevad. Durante o trailer dos Fatui, Columbina é a única a não falar nada. Ela fica apenas cantarolando, como a gente já começou aqui no vídeo. Isso pode nos dar a entender que a música é algo muito importante pra ela. Pegaram esse primeiro ponto, né, então vamos seguir. No livro Contos de um Bêbado, nós somos apresentados a uma donzela. Ela é descrita como tendo uma pele pálida, olhos sempre fechados e está sempre tocando um alaúde com seus dedos frágeis, uma melodia triste. O termo chinês pra danslet, ou Columbina, é o mesmo usado para a donzela no livro. Então, se Columbina é essa donzela, podemos reparar o seguinte. Nessa história, algumas cílias se aproximam dessa personagem, dessa donzela, e perguntam por que dela ser capaz de entender as notas da canção. Há muito tempo atrás, nós, cílias, escrevemos essa canção para os humanos. Agora, a cantamos para lamentar nosso destino. Então, peraí, essa donzela, que pode estar ligada à Columbina, se refere aos cílias como nós, como se ela também fosse um? Na lore, os cílias são ditos como uma espécie que liderava a humanidade. Eles estavam apenas abaixo dos deuses. Porém, por conta de uma catástrofe, os cílias perderam sua memória e forma física. Mais ou menos, ali, semelhante aos relishus, né? Os moradores de Cânia que viraram relishus. Como eu já falei, no seu design, Columbina possui seis asas, a mesma quantidade que os anjos serafins, são descritos na Bíblia, e uma coisa má... ainda tem uma coisa. Logo, Columbina poderia ser a última cílias a ter uma forma humana. Isso explicaria até o seu enorme poder, já que ela é uma das três mensageiras Fatui, e o porquê dela estar nesse grupo e querer ir contra a Celeste, já que, bom, as cílias devem ter seus motivos. Entenderam? Bom, eu queria agradecer aqui ao perfil do Samuel Arruda, no Facebook, que me ajudou a pesquisar e entender um pouco mais sobre essa teoria pra trazer aqui pra vocês, beleza? Eu sempre dou os créditos e, dessa vez, vai pra ele. E, bom, essas foram as dez curiosidades sobre a Columbina. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deu trabalho reunir tanta informação sobre um personagem que não existe ainda, né? Digamos assim, a gente só conhece fragmentos e fragmentos. Então, se você puder apoiar aí, deixa o seu like, se inscreve, e deixa aqui nos comentários os personagens que vocês querem que entrem nesse quadro. Toda semana eu tô tentando trazer pelo menos um vídeo. Então é isso, muito obrigado pela sua presença e por assistir até aqui. Um grande abraço em todos vocês e até logo, pessoal. E aí 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 Obrigado.